Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese. E nós vamos fazer contato com o diretor adjunto do Diese, José Silvestre. Bom dia, Silvestre. Bom dia, Glauco. Silvestre, quando algo é bastante recorrente, acontece de forma habitual, a gente costuma dizer que deixa de ser notícia. E, pelo jeito, o aumento de preço dos combustíveis está indo por essa seara, porque a gasolina subiu pela quinta semana seguida nos postos, segundo a Agência Nacional de Petróleo. O preço da gasolina, inclusive, já chega a custar R$ 7,999 por litro em Bagé, no Rio Grande do Sul, onde a pesquisa da ANP encontrou o maior valor. E o diesel, em Cruzeiro do Sul, no Acre, já atingiu R$ 6,70 por litro. Como é que você vê mais esse reajuste nos combustíveis, Silvestre? Bom, eu diria que é um absurdo, pensando do ponto de vista do que isso representa para vários segmentos da sociedade brasileira e para a economia como um todo, porque isso se espraia pelos mais diversos segmentos econômicos. E, principalmente, do ponto de vista do impacto que isso tem na inflação, que vai, evidentemente, rebater, sobretudo nas famílias mais pobres. Mas imagine você, para as pessoas que dependem, por exemplo, do carro para trabalhar e que tem que encher o tanque, sei lá, duas, três vezes por semana. Por exemplo, aqueles trabalhadores em aplicativos, os Ubers da vida. Quer dizer, você pagar a gasolina, em média, R$ 7,00 por litro, significa dizer o seguinte, um carro, um veículo que tem um tanque com 50 litros, por exemplo, ou ele vai pagar, em média, R$ 350,00. Quer dizer, é um absurdo, é uma inversão, digamos assim, da lógica da Petrobras, do papel que essa empresa sempre teve no Brasil. E é isso, quer dizer, enquanto perdurar essa política da Petrobras vinculada ao preço do petróleo, do mercado internacional e, obviamente, também com a nossa política cambial, vai ser isso. Ou seja, a Petrobras, o foco, o objetivo não é gerar desenvolvimento, mas sim gerar dividendos para os acionistas. Então, é nesse sentido que eu vejo que há uma inversão da lógica de uma empresa pública como a Petrobras. E em relação a essa lógica, Silvestre, ontem participou aqui do programa o economista, professor da Universidade Federal da Bahia, Wallace Moreira, falando a respeito dos prejuízos que a Lava Jato acabou causando à economia. E ele postou aqui um dado que eu acho importante da gente ressaltar, porque no segundo trimestre a Petrobras teve um lucro de R$ 42,9 bilhões e no terceiro R$ 31,14, somando das R$ 74,04 bilhões. E o total transferido para os acionistas foi de R$ 63,4 bilhões. Então, isso evidencia bem o que você falou dessa questão da orientação de uma empresa, que é uma sociedade de economia mista, que o governo tem o controle, e na prática tem a maior parte sobre ela, como a Petrobras, uma empresa desse tamanho, tão importante, que ela já foi para o desenvolvimento nacional, agora orientada simplesmente para os acionistas, para o mercado. Essa orientação precisa mudar, mas a gente sabe que não vai mudar nesse governo, não é, Silvestre? É, e você sabe, né, Glau, que essa política já vem desde o golpe lá, desde o governo Temer, né? E o atual governo deu continuidade a essa política. Mas é isso, quer dizer, enquanto não tiver uma mudança da lógica de gestão da Petrobras para voltar a ser de fato uma empresa estratégica para o desenvolvimento nacional, vai ser isso. E não é à toa que nós estamos com um patamar de inflação de dois distos. Parte dessa inflação se deve a essa política da Petrobras, dos aumentos dos combustíveis, né, de gasolina, diesel e também o gás de cozinha, que é um outro produto derivado do petróleo, que você sabe que afeta duramente as famílias e, sobretudo, as famílias mais pobres, né? Então, é, 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 essa política, enquanto essa política perdurar, vai ser isso, né? É, não tem, enquanto não tiver uma mudança, né, e pelo visto, nesse governo não muda, né, nós vamos ter que aguardar o próximo governo que faça alterações na política de preços da companhia Petrobras. E existe uma proteção muito grande, Silvestre, em relação a essa política de preço, que, como você lembrou, foi implantada no governo Temer, durante a gestão do então presidente da Petrobras, Pedro Parente, porque na mídia tradicional você não vê qualquer tipo de crítica a essa política de paridades de preço. Muito pelo contrário, existe uma defesa, inclusive, como se fosse uma imposição natural, né, como se fosse algo, olha, está aumentando mesmo o preço do combustível, fazer o quê? Nisso, inclusive, parte da mídia tradicional até mimetiza o que Jair Bolsonaro costuma fazer em relação a questões que, segundo ele, ele não tem nada para fazer. Então, é difícil também, nesse sentido, explicar para as pessoas o quanto essa política é equivocada, porque essa informação simplesmente não é difundida? Exatamente, a mídia defende essa política, né, e as pessoas, quer dizer, a mídia da população, o mundo não está, digamos assim, não está ligada nisso, nesses detalhes de como é que funciona a política. Isso que ele sente é no bolso, né, é o impacto, é o prejuízo do bolso, tanto do ponto de vista do preço do produto, ou seja, dos derivados de petróleo, né, Glauco, mas também esses reflexos, né, que essa política tem nos mais diversos bens e serviços da economia. Isso tem um reflexo e aumenta vários produtos, né, e o resultado disso é o que a gente tem visto aí, o aumento da inflação nesses últimos, desde o ano passado. Evidentemente que não é só em razão do aumento do preço dos combustíveis, tem outros produtos que têm contribuído, mas você olhar os dados da inflação, você vai perceber que o item, né, o orçamento da zona, o item transporte, é o que mais tem contribuído para esse aumento da inflação. E dentro desse item transporte, são os derivados de petróleo que têm um peso considerável. Portanto, essa política, se não mudar, nós vamos continuar assistindo aumento de preços dos combustíveis, às vezes até semanalmente, como já tem ocorrido. E isso, obviamente, quem mais se beneficia são os próprios acionistas, né, e o governo, né, porque o governo também, além de ter devido, aumenta a arrecadação derivada igualmente dos preços dos combustíveis. E aí, não só a gasolina, mas você pode ver também que o etanol vai na rabeira, né, também aumenta os seus preços. E aí, quando você tem produção de etanol interferindo também, acaba aumentando o preço do açúcar, você tem efeitos, né, alguns esperados e outros até inesperados, conforme o cenário desse aumento do preço dos combustíveis, Silvestre? Sim. Então, é uma política que só beneficia os acionistas, né, e o próprio governo federal atravessa a arrecadação. Mas a população e, sobretudo, as pessoas que dependem, né, do combustível para o seu trabalho, ou seja, que dependem do veículo, né, para trabalhar, vem sofrendo aí como desses... A rigor, a rigor, desde que você e o Brasil implantou essa política paridade de preços dos combustíveis aí da Petrobras. Silvestre, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Até a próxima. Bom dia para você, Glauco. Bom dia. Conversamos aqui com o diretor adjunto do Diese, José Silvestre. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.